A boa notícia de hoje é uma homenagem a uma das vozes mais importantes do canal da família. José Vicente Dias Leme foi o primeiro jornalista a fazer uma entrevista na Rede Vida de televisão, dia 20 de junho de 1995. De maneira que é um dia de festa para nós que trabalhamos, eu no rádio, aparecendo a primeira vez pela televisão. Foi um entrevistador do fundador da TV Monteiro Filho. A cena é famosa porque não tinha nenhum roteiro. Na imprensa, no rádio e agora na televisão, eu posso considerar um homem feliz e acredito que meus filhos também são felizes no processo de comunicação. José Vicente Dias Leme nasceu em 26 de outubro de 32. Foi sempre um homem de comunicação, de rádio e de jornal no interior paulista. Quando deixou o rádio, assumiu a condição de voz símbolo da Rede Vida. Futebol é bola na Rede Vida. Aqui na Rede Vida, o canal da família. Casado, quatro filhos, José Vicente era visto somente nas missas. Não era visto nos programas da TV. Com a pandemia, está no isolamento em sua casa, na sua cidade natal. Autor de sonetos, de trovas e canções brejeiras, José Vicente Dias Leme é um dos nomes mais importantes do Jubileu de Prata da Rede Vida. José Vicente é um monumento do rádio brasileiro. Salve, salve, meu carnaval Brasil. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida, paz e bem. Luiz Antônio Monteiro.